Olá pessoal, muito boa tarde! Estamos de volta com o Você com Dinheiro, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimento e que traz aí os grandes nomes do mercado financeiro para esse bate-papo compartilhado com você, telespectador da BMC. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito interessante, retomando as conversas com os RIs das principais empresas listadas na Bolsa Brasileira, nós temos um papo com o Henrique Marquesi, RI da LocalWeb. Henrique, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu, prazer estar aqui, Felipe, prazer participando desse programa do Com Dinheiro. Como eu comentei com você, tenho um relacionamento com o pessoal da Com Dinheiro há bastante tempo, o professor Rafael Pasquarelli, o Fabiano. Então, prazer estar aqui com vocês hoje pra falar da LocalWeb. Rafael, que geralmente divide aqui a bancada comigo, não está comigo hoje, mas você vê que o mercado é, de certa forma, pequeno, né? A gente acaba se encontrando e é uma grande honra, um grande prazer ter a participação aqui da LocalWeb conosco. Henrique, eu queria abrir o programa trazendo uma pergunta, na verdade, não uma pergunta, mas uma provocação. Conta um pouquinho pra gente da história da LocalWeb e do lugar dela dentro desse business interessante de tecnologia aqui no Brasil. Legal, boa. Felipe, a LocalWeb surgiu em 1998, a família agora, a Mautner, fundou a companhia e eles tinham um propósito e esse propósito continua até hoje, esse propósito permeia a estratégia da companhia desde então. O propósito da companhia é ajudar as empresas a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia. Quando a companhia nasceu em 1998, ela nasceu com o business de hosting, de hospedagem, que tratava bastante do nasceu, né? Eu ajudava o cliente a nascer. Mas ao longo do tempo, a companhia foi percebendo que o cliente que procurava a hospedagem, procurava outros produtos além da hospedagem, produtos que se encaixavam na jornada dele. Então, produtos como o domínio, condinheiro.com.br, o e-mail, arroba com o dinheiro. Esse tipo de produto que tem uma relação muito forte na jornada do cliente digital. Então, a LocalWeb começou em 1998, com uma empresa de tecnologia focada no hosting. Ao longo da década 2000, mais ou menos, de 2000 a 2010, evoluiu bastante na parte de SaaS, de produtos SaaS. Então, produtos relacionados a e-mail, ao domínio, a criador de sites, para o cliente ter a capacidade de fazer sozinho todo o website dele. Em 2012, em 2010, teve um evento bem interessante na composição societária da companhia, que teve um investimento da Silver Lake, que é o maior fundo do mundo de tecnologia, fez um investimento na LocalWeb. E em 2012, a LocalWeb começou a sua estratégia de M&A. Então, dentro dessa estratégia de M&A, a primeira aquisição feita foi uma plataforma de e-commerce de Marília, a Trey, começou aqui dentro do grupo. Então, a gente começou como um hosting, passou por um período de SaaS relacionado ao hosting, se tornou uma empresa com uma plataforma de e-commerce, que foi a Trey. Em 2016, teve a mesma sacada de pensar em produtos que se encaixariam na jornada e lançou a própria solução de pagamentos, que é a IAPAY. A IAPAY, hoje, ela tem uma penetração de 70% dentro das vendas em lojas próprias dos meus clientes dentro da Trey. Então, a gente viu que para esse cliente tem muito valor oferecer esses serviços agregados em forma de ecossistema. Então, o meu cliente, ele vê vantagem nisso. Pensando nisso, a LocalWeb fez o IPO no ano de 2020, fevereiro de 2020, vamos completar três anos de companhia aberta agora. Nesse período, o nosso objetivo era fortalecer esse ecossistema de soluções digitais para os clientes. A gente fez mais 14 M&As, nesse período, sempre focado em enriquecer a jornada do cliente. Hoje, a LocalWeb tem um ecossistema de soluções digitais que ajuda o cliente a nascer e prosperar por meio da tecnologia. Então, só retomando o nosso propósito, ajudar as empresas a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia. Todos os investimentos feitos, seja interno ou VM&A, focaram nessa palavra, prosperar. É ajudar o cliente, principalmente o PME, que enfrenta inúmeros desafios para se tornar online, ajudá-lo nessa jornada digital que é tão complexa. A gente tem uma série de desafios para quem quer empreender no Brasil, especialmente quando se empreende em tecnologia. Dá para... com a Condeira a gente acaba passando por alguns desses desafios. E aí você comentou sobre sua jornada de prosperar. Mas aí eu vou trazer a pergunta para o contexto da própria empresa. O que dá para tirar de vantagem em ser uma empresa de tecnologia no Brasil? Legal. Ótimo ponto e casa bastante com o momento pré e pós-pandêmico. O Brasil hoje tem uma penetração de 14% do varejo online. Do varejo como um todo, 14% somente é feito online. Em países como a China, como os Estados Unidos, nós temos uma penetração nesses países acima de 30%. Então o Brasil tem um espaço muito grande para aumento dessa penetração. E a LocalWeb tem um espaço, tem um portfólio de soluções muito grande que pode ajudar esse cliente com os maiores desafios que ele tem hoje para se digitalizar. A gente está falando de desafios aqui no Brasil, por exemplo, de como receber online. Você precisa ter um meio de pagamento que ajuda esse cliente a receber online. Como você conversar com o cliente sendo um PME. Então imagina que você tem um produto e você está no sábado na sua casa, seu cliente está no seu site, no seu e-commerce, querendo comprar uma camisa e ele quer saber o tamanho da camisa. Ele vai lá, a gente oferece para o PME um produto que ele consegue por meio do OctaDesk, que é uma empresa do nosso grupo, está integrada já também na Tray. A gente consegue oferecer esse produto que é um chatbot conversacional para o cliente conseguir atender o cliente dele mesmo em períodos que ele não esteja online ali. Então é, o momento é o momento de alcançar países desenvolvidos na penetração do e-commerce, na penetração do varejo online. A gente vai ajudar nessa jornada oferecendo todas as soluções para que o cliente consiga ter acesso às melhores ferramentas possíveis e preenche esse gap de digitalização da tecnologia. A gente costuma dizer aqui no programa que está aqui para fazer perguntas difíceis. Nem sempre dá para responder, não consegue toda a informação que gostaria, mas a gente está aqui para fazer às vezes do investidor e trazer essas perguntas mais duras. Eu perguntei quais são as vantagens de você ter uma empresa de tecnologia no Brasil, mas quais são os desafios, quais são os problemas, as dores de você ter essa posição aqui no Brasil e eventualmente ter que competir com gigantes globais. Eu estava aqui falando com o Rodrigo Campos, ontem mesmo estava falando com o pessoal da Estúdio Investimentos e é justamente isso. Poxa, mas tem um setor de tecnologia, eventualmente você consegue ganhar uma capilaridade global e aí fica mais complicado para você vencer sendo um player local. Quais são esses desafios e como eventualmente você tem feito para contorná-los? Claro. Os players globais estão presentes no Brasil, né? Então, se perguntam para a gente, vocês consideram esses players globais como ameaças? Óbvio, são competidores, mas nós temos as brasilidades, já estão dentro do nosso DNA. O que são as brasilidades? São coisas que a gente tem aqui no Brasil, que a gente já nasceu com essas brasilidades e empresas lá fora sofrem um pouco para trazer. Vou dar alguns exemplos, eu não vou citar o nome de concorrentes, mas eu tenho concorrentes, por exemplo, que cobram em dólar. Você acha que um PME vai ter uma área de câmbio para fechar um dólar, para pagar uma mensalidade todo mês? É difícil. Eu tenho atendimento totalmente local, atendimento humanizado, atendimento por telefone, atendimento por chat. Alguns competidores, por ser um padrão lá de fora, eles têm atendimento por e-mail. Por e-mail, respondido em algum país asiático. Nós somos brasileiros, brasileiros precisam do tete a tete. Então, assim, esses diferenciais ajudam a companhia a se diferenciar de players globais. Vou dar um exemplo de e-mail, por exemplo. Para você ter a sua caixa de e-mail, arroba com dinheiro.com.br. A gente oferece uma solução de e-mail. Significa necessariamente que eu estou competindo com Microsoft Exchange ou com G Suite? Não necessariamente. Por quê? Eu revendo esses dois caras. Então, vou voltar lá na primeira pergunta. O cliente chegou pela LocalWeb procurando a hospedagem. Ele procurou por hospedagem, mas eu quero ter um e-mail, arroba henrique.com.br. Eu vou dar algumas opções para ele. Olha, você pode ter uma solução própria da LocalWeb, você pode ter um produto da Exchange, e você pode ter um produto da G Suite que eu revendo aqui para você. Qual que é a vantagem do meu produto? Você vai pagar em reais. Eles cobram em dólar. O preço é extremamente competitivo. Então, eu consigo me adaptar a essas brasilidades. Outro exemplo, só para não ficar com poucos exemplos aqui, eu falei da cobrança em dólar de outros clientes, falei dessa questão do e-mail. Pagamento em parcelas. O brasileiro compra tudo em parcelas. Até um remédio, se você for em uma farmácia, você divide em três vezes. Então, o brasileiro divide tudo em parcelas. Plataformas de e-commerce têm que ter essas aberturas para pagamento em parcelas. Alguns não têm, por exemplo. Marketplaces. Hoje, a Tray, que é o nosso braço de e-commerce, ela oferece integração com 23 marketplaces nativamente. No primeiro dia seu, se você é cliente Tray, você se cadastra, você tem acesso aos 23 marketplaces com um clique. Vai clicar, quero vender nesse, nesse, nesse marketplace, vai vender. Players que vêm de fora do Brasil, países que têm, por exemplo, um só marketplace, você não tem necessidade de ter esse produto integrado. A gente oferece. Então, você tem que contratar um integrador paralelo para ter isso daí. Então, assim, é conhecer as peculiaridades do mercado. Por isso que a LocalWeb é uma empresa que está aqui, focada no Brasil, expandindo a operação no Brasil e pensando na jornada do cliente brasileiro em se expandir na sua jornada digital. Expandir a sua jornada digital. Às vezes, esse custo não é direto, como você comentou, não é só você pagar em dólar, porque pode ficar mais barato, só que você não tem ninguém para operacionalizar. Operação, é isso. Uma PME, eventualmente, nem ativou na conta lá do banco dela fazer pagamento internacional. Então, aí vai ter o custo do banco, que são coisas que acabam onerando e você não... Muitas vezes não vê. Não vendo para o próprio competidor estrangeiro é difícil de alcançar. Exato. E além de toda essa questão, não só a questão do pagamento de dólar, a questão do pagamento em parcelas, uma grande vantagem que a LocalWeb pensou no mercado, já pensando no cliente local, por exemplo, é oferecer essa estratégia de ecossistema. Eu sou uma plataforma de e-commerce totalmente agnóstica. O que isso significa? Eu tenho uma loja de aplicativos gigante. Eu tenho mais de 660 integrações disponíveis para o meu cliente. Vou dar o exemplo de ERPs. Eu tenho cerca de 400 ERPs integrados na minha plataforma. Mas um ERP é meu, que é a Bling. Então, se o cliente da Tray quiser usar a Bling, a integração está ali também pronta e mais rápida. Pagamentos. Pagamentos talvez é o principal exemplo que a gente tem há mais tempo. Eu te falo a penetração. Pagamentos, eu tenho 8 integrações com pagamentos para o meu cliente disponível. Então, ele chega, está parametrizando a lojinha dele, ele vai receber 8 opções lá para ter o pagamento. Uma dessas 8 opções é a minha, que é a Vindy, né? Eu falei IAP no começo, é a Vindy, que ela mudou de nome recentemente. A Vindy é uma das opções que tem lá, é uma opção nossa. Qual que é a vantagem para o cliente? Tudo embedded em um único contropanel. Um único painel de controle. Um único forma de você gerenciar a sua operação. Você não precisa de dois logins. Você não precisa de dois boletos para pagar. E a gente está falando aqui de clientes que tem 3, 5, 9 funcionários. Ninguém é especialista em pagamento, ninguém é especialista em contos a pagar, ninguém é especialista. Então, a gente fez, criou essa jornada para deixar o cliente pronto para usar no painel de controle unificado, que ele tenha toda essa facilidade. Mesma coisa do chatbot. Eu falo muito da Octa10, que eu sou uma das empresas que eu sou muito fã lá dentro da companhia. É você oferecer para um cliente pequeno, que tem 3, 5 funcionários, a possibilidade de ter um chat na loja dele, que ele pode setar o parâmetro do chat e ele consegue fazer tudo online. A gente fez um Investor Day recentemente e a gente focou o Investor Day em produto. Então, a gente não falou de KPIs, a gente não falou nada. A gente falou basicamente de produto. E qual foi o nosso objetivo naquele Investor Day? É mostrar que em 3 minutos o cliente consegue setar ali, porque está no painel de controle dele, ele consegue setar o chatbot dele. Eu tenho um onboarding fácil, eu tenho uma estrutura de apresentação para o cliente muito fácil dentro do painel de controle e ele consegue colocar. Então, é pensar nas brasilidades, é ajudar o cliente nessa vantagem. Um último ponto, prometo, que também é outro ponto que eu... é algo que a gente lançou em junho, que vale muito a pena comentar, é uma integração com o Google Pimax. Google Performance Máxima é um produto, foi a primeira integração no mundo com essa plataforma do Google. Virou case no Google, essa integração que a Trey fez. O que é isso? É o meu cliente, no painel de controle dele, tendo a oportunidade de fazer marketing no Google sem sair do painel de controle dele. Ele vai ter lá no cantinho esquerdo da tela dele, Google, ele vai clicar, ele vai falar, olha, tenho tantos reais para gastar, para fazer tal forma, esse produto que era anunciar e tudo mais. Números para não ficar só no qualitativo aqui. A gente lançou em junho, mais de 55% dos meus clientes de plataforma já instalaram a solução. Dados até setembro, porque até quando eu divulguei, gerou quase 200 milhões de GMV incremental na loja própria do meu cliente. Só essa integração, ou seja, o meu cliente fez marketing, gerou tráfego, mais ou menos 200 milhões de GMV na loja própria dele. Dado até setembro, por conta de, eu não posso falar nada relacionado aos três últimos meses que a gente não divulgou ainda. E mais importante, dos mais de 50% que cadastraram lá na loja, 50% desse 50% nunca tinham feito uma única campanha no Google na vida. O Google também está feliz para caramba com vocês, né? Parceria. É por isso, eu sou parceiro, vejo uma necessidade do meu cliente, trago um parceiro, integro, ensino o meu cliente e o meu cliente vende, que é o meu grande objetivo. Então, assim, o fato de 50% dos 50% terem feito pela primeira vez mostra que tem o apetite do cliente para fazer. Só que é difícil. Só que estava algo fácil e a gente oferece para ele. Então, a companhia pensa sempre na jornada do cliente. O pessoal fala, não, mas é tão simples. Você coloca o robô todo automatizado para fazer a campanha do Ads. Imagina para quem não é usuário disso, ela só tem que colocar a tag. Não faz colocar a tag. Provavelmente ele comprou o site pronto da LocalWeb. Não é trivial? Não é trivial. Por exemplo, integrar com redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok. Você acha que é trivial você replicar o seu catálogo de serviços no Facebook, no TikTok, no Instagram? Não é. A gente oferece para o nosso cliente. Nosso cliente tem uma integração. Também o Thiago Mazeto, que é o diretor da Trey, apresentou isso no Investor Day. Ele colocou lá. E eu convido todos que puderem para assistir a gravação do Investor Day que está disponível no nosso site. É muito bacana você ver que em três minutos tem depoimentos dos nossos clientes. Tem depoimentos dos clientes falando como é fácil colocar, integrar com o Facebook. Faltou um dado naquele que é importante. O roço do meu cliente anunciando no Google Pimax aumentou em 50%. O retorno dele saiu de 3% para 4,5%. Então, assim, eu ajudo o cliente a vender mais com uma plataforma mais rentável que é a Performance Max. Ele é mais potente que a AdWords, que é o Google AdWords. Então, assim, eu ajudo o meu cliente a vender mais de uma forma mais rentável. Então, assim, esse é o grande objetivo da companhia. Quando a gente criou, quando a família agora, a Maltner, criou o propósito da companhia ajudar as empresas a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia, eu fui pensando justamente nisso, é estar presente na jornada do cliente. E, gente, como é que vocês buscam pessoas aqui no Brasil? Porque agora a gente está mudando um pouco o cenário, mas até meados do ano passado, você tinha uma competição selvagem, especialmente nos setores de tecnologia. Aqui em São Paulo, você saísse com a plaquinha na rua, falando, sei programar em Python, pulavam ali. como é que isso funciona para vocês? Vocês sofreram muito essa pressão à concorrência do mercado global? E quais foram os caminhos que vocês acharam para sobreviver a isso? Bom, Felipe, tecnologias são pessoas, são pessoas que fazem a tecnologia. A LocalWeb é uma empresa com uma cultura muito forte, que começa com o Gilberto, que é o chairman da companhia, um dos fundadores da companhia, e ela é personificada ali com o nosso CEO, que é um baita de um gestor de pessoas. O Fernando é fantástico com gestão de pessoas e ele pensa em gestão de pessoas como parte essencial do business. A gente tem algumas coisas importantes, alguns programas importantes na LocalWeb que ajudam a gente a fugir dessa inflação, dessa busca desesperada por profissionais de tecnologia que, você falou, sai com uma plaquinha, se programar, se é contratado. A gente tem alguns programas. Nós temos os programas Quero Ser Dev, Quero Ser PO, que funcionários da própria LocalWeb treinam outros funcionários de tecnologia que não são desenvolvedores nem product owners a serem profissionais dessas áreas. Pode parecer pouco um programa assim, mas já está na oitava, nona edição, perdão. São programas que atraem inscrições, formam talento. Meus talentos têm muitos talentos dentro de casa, de desenvolvedores formados em casa. Então, esses programas funcionam muito bem e é uma fonte de captação, de atração, perdão, de bons talentos para dentro de casa, formados em casa, aprendendo a linguagem, aprendendo com os gestores da companhia. Então, esses programas são fantásticos. Dois detalhes bem importantes sobre esse programa que eu acho que vale muito a pena ser mencionado. programa do ano passado Quero Ser Dev Girls focado em mulheres teve um desempenho fantástico. Programa desse ano Quero Ser Dev 40+, focado em profissionais que têm acima de 40 anos que têm interesse em mudar de carreira e se tornar um desenvolvedor, um product owner. Então, são programas bem legais que a companhia tem feito. Então, a gente investe muito nisso, é uma empresa de pessoas. Outro ponto legal da cultura do LocalWeb, eu comentei no começo, a gente já fez, depois do IPO foram 14 M&As, seis antes do IPO. A gente mantém os headquarters dessas empresas. Então, eu tenho a Trey, por exemplo, que está em Marília e Marília não é um centro óbvio, não é São Paulo, digamos, para competição de talentos. A competição está aqui em São Paulo. Marília, nós temos parcerias com as universidades locais, nós somos um dos principais contratantes de tecnologia da cidade. nossos profissionais são extremamente bem vistos nesses lugares por serem pessoas que tocam essa empresa. Nós temos as mesmas parcerias em Pelotas, Beito Gonçalves, locais que a gente tem as empresas que a gente adquiriu. Então, fazer um M&A é trazer tecnologia, trazer ótimos fundadores que ajudam o guideline da companhia e com certeza absoluta trazer talentos. Então, é assim que a gente mapeia e caminha por esse tema de pessoas. Maravilhão. Eu acho que tem uma... Você trouxe a questão do M&A, eu tenho várias perguntas que eu queria fazer sobre o M&A porque a LocalWeb tem sido, assim como outras empresas do setor de tecnologia, que a gente não tem problema em falar as marcas, a gente estava com o pessoal da CINC aqui mês passado. Então, tem sido um desses motores em M&A. E eu queria trazer umas perguntas para você sobre o M&A, mas antes eu tenho que chamar um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje com a participação de Henrique Marquesi, diretor de RI da LocalWeb Company. PMC News. Informação que gera valor. o que é 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 o que é. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, com a participação especial do Henrique Marquesi, diretor da Local Web Company. Então vamos bater esse papo sobre a empresa, sobre tecnologia. E nós estamos aqui falando tecnologia e numa plataforma de tecnologia, né? Esse tipo de solução, esse tipo de transmissão não seria viável há 20 anos, né? Você vê como o mercado mudou. Antes de seguir com as perguntas de M&A, eu não vou me esquecer, você que está assistindo a gente pelo YouTube, não esqueça do seu like, não esqueça de deixar ali o seu joinha, não esqueça, você que está chegando agora, nunca tinha assistido a programação da VMC News, marque lá, se inscreva no canal e não perca mais nenhum programa Você com o Dinheiro. A gente está ali com uma audiência bacana, mas faltam os likes ali, pessoal. A gente precisa subir esse número de likes, vamos bater o número de ontem, ok? Então vamos lá. Henrique, eu comentei antes do intervalo, a gente tinha ali umas perguntas a serem feitas a respeito de M&A. A Local Web foi uma das principais referências em M&A, dentre as empresas listadas em bolsa nos últimos anos. E o que eu queria trazer é um pouco da visão da companhia em termos de M&A. Como você estava comentando que é muito importante a visão de plataforma, e aí você plugar várias soluções à mesma experiência. Como vocês enxergam, por exemplo, aquisições dentro da própria cadeia de valor? Adquirir, por exemplo, um cliente ou um fornecedor de maneira a se expandir ali na cadeia, aquisições a montante, a juzante, para alguma coisa a gente tem que usar, porque a gente, como isso funciona, como vocês veem essas aquisições, e aí depois tem outras perguntinhas mais quentes nesse sentido. Mas vamos entender primeiro a cabeça geral da empresa quando olha para M&A. Eu vou até ser repetitivo o que eu falei no começo do primeiro bloco. A gente, M&A é uma forma de R&D para a companhia. Então a companhia não faz M&A para adquirir base de clientes, não faz M&A para adquirir market share. A gente tem alguns parâmetros para fazer M&A, e dentro desses parâmetros, os principais, a gente falou de pessoas, pessoas é um dos parâmetros, então o fit cultural das pessoas, os fundadores, e o altíssimo potencial de cross-selling dentro do grupo. Eu não faço um M&A de uma empresa que não tenha um potencial de cross-sell dentro do grupo. Vou dar o exemplo do Bling, por exemplo. O Bling, sem dúvida nenhuma, o principal ERP para e-commerce do mercado. Eu via que meus clientes demandavam por integrações de ERP. Eu via a necessidade de ter um ERP para encaixar na jornada do meu cliente, ter uma solução própria de M&A, dentro de casa. E o Bling era o que se sobressaía dentre todos os outros M&As. Fazia total sentido eu encaixar o Bling, a jornada do meu cliente se encaixava perfeitamente entre ali a plataforma mais o Bling. Então, assim, é pensar o M&A como jornada do cliente. É encaixar o M&A no ecossistema de soluções do cliente. Então, a gente não pensa no M&A como uma forma de ganhar market share, uma forma de comprar no fornecedor. Não, a gente pensa o M&A como uma forma de enriquecer o R&D da companhia. Uma forma de fazer R&D da companhia. Então, a gente quer sempre aumentar a oferta de serviço para o meu cliente de produto que ele precisa para ter sucesso na jornada digital dele. Então, a estratégia de M&A, só reforçando esse ponto, é pensando sempre no ecossistema de soluções digitais da LocalWeb. Tem que ter potencial de cross-selling. Tendo potencial de cross-selling, entra para discussão para o futuro M&A. Estou com uma pergunta aqui que eu acho que, pela sua resposta de agora, eu deduzo a próxima, mas eu não vou deixar de fazer. M&A é valuation ou sinergia? Para a LocalWeb R&D. M&A, óbvio, eu vou fazer a aquisição dentro do valuation correto. Encaixou produto, encaixou pessoas, encaixou valuation. Ou encaixou o fit de ecossistema. O valuation vem logo em seguida. Então, tem que ter um valuation dentro dos parâmetros da companhia. Mas o principal, na pergunta que você me fez, é valuation ou é sinergia? Para a gente, R&D é uma forma de enriquecer o ecossistema para a jornada digital do meu cliente. Óbvio que eu capturo sinergias, com certeza. Aí a minha pergunta natural é, você olha o fluxo de caixa da empresa que está comprando? Com certeza absoluta, faz parte do valuation da companhia. Porque, geralmente, quando você compra pelo R&D, por exemplo, você pode estar olhando estritamente projetos que não são executados ainda. E aí, como é que entra fluxo de caixa se o que você, de fato, está comprando ainda não existe? O ótimo ponto, eu não compro produtos em estágio que não esteja maturado como uma base já ativa de clientes em funcionamento. Todos os M&As que eu fiz até hoje eram de produtos consolidados. A LocalWeb não faz um M&A de produto que não é consolidado. Então, a gente se preocupa realmente com isso. É uma empresa que já está rodando, é uma empresa que já tem o seu fluxo de caixa e tudo mais. Mas, para endereçar esse seu ponto, para olhar empresas em early stage, a LocalWeb lançou, no começo do ano passado, um Corporate Venture Capital de até 100 milhões de reais para olhar justamente oportunidades dentro desse nicho de empresas que estão em early stage. Então, só retomando, empresas que nós adquirimos, pessoas, fit cultural, valuation adequado e a empresa com produto rodando. São premissas básicas de qualquer M&A que a gente faz. E, para olhar oportunidades em early stage, a gente tem esse Corporate Venture Capital que é administrado por um parceiro, limitado a 100 milhões de reais que a gente lançou no começo do ano passado. Agora, como eu já tinha comentado, a gente está aqui para fazer aquelas perguntas, às vezes, incômodas. Vocês tiveram um M&A muito ativo durante muito tempo. Você está me trazendo um projeto que eu acho super interessante de Venture Capital, early stage. A gente até gosta de trazer também o pessoal de Venture Capital para trazer essa visão diferente do que é mercado para essas empresas incipientes. Mas a gente agora tem 13,75 taxas de juros. Como é que você faz M&A em um cenário desse? Bom, o Corporate Venture Capital roda fora. A companhia auxilia, tem um aporte, porque a gente tem aporte nesse fundo. A gente coloca os nossos executivos com a experiência para ajudar essas empresas em early stage. Mas ele é gerido por um fundo que foi contratado para isso. Falando em M&A pela LocalWeb, olhando esse cenário, óbvio, taxa de juros mais alta, se impacta o custo de capital das companhias. Consequentemente, se impacta o Oc e os valuations sofrem alterações. O que a gente viu ao longo do tempo, principalmente nessa escalada da curva de juros, foi que algumas startups, algumas empresas, ainda estão com a cabeça da época de pré-subida de juros. Então, alguns valuations ainda não se adequaram, de algumas empresas, não se adequaram às novas taxas de juros. Por isso que no mercado como um todo, não estou falando somente de LocalWeb, no mercado como um todo, você viu um arrefecimento na quantidade de M&As. A taxa de juros impacta a CAE, que impacta o Oc, que impacta a valuation das empresas. Quando você comentou desse arrefecimento pela alta da taxa de juros, mas durante o período de taxa de juros mais compacta, mais moderada, aquele sonho dos 2%. Vocês tiveram muitos movimentos? Não, né? De M&A? Sim. Foram 14 M&As. Mas aí os 14 foram desde a abertura. Ah, mas a abertura aconteceu há 3 anos, não é isso? Exato. Então, deu para aproveitar bem. Deu para aproveitar bem. Os principais M&As foram feitos aqui pela gente. Por que eu gosto de falar desse tema e falar os principais M&As? Principal ERP de e-commerce. Principal ERP para e-commerce no Brasil. Bling. Sim, é indiscutivelmente Bling. Adquirimos o Bling. Está rodando dentro do grupo, integrado perfeitamente. Principal player, integrador de fornecedores, suppliers logísticos para e-commerce. Melhor envio. Ela está penetrada na base de inúmeros nossos competidores também. Porque ela é uma plataforma agnóstica. A gente fez esse M&A. A gente comprou uma empresa, foi a penúltima empresa que nós compramos, que é a Squid. Não sei se você conhece a Squid. A Squid é uma empresa que conecta influenciadores digitais com as empresas. Ela tem 150 mil influenciadores digitais cadastrados na ferramenta. E ela consegue sugerir para cada campanha do cliente, o melhor influenciador digital, dependendo do nicho que for. É, sem dúvida, a principal empresa. Um pouquinho antes da gente adquirir, teve uma publicação internacional que veio analisar e falou muito sobre a Squid, que o produto é excepcional. Outro M&A que nós fizemos. Então, os principais M&As que tinham que ser feitos nesse cenário para enriquecer a jornada do nosso cliente até o momento, óbvio, tecnologia evolui todos os dias, pode surgir uma nova tecnologia. Os principais M&As já foram feitos aqui pela companhia. Muito bem. Eu queria entrar aqui em alguns temas, que geralmente a gente guarda o terceiro bloco para temas quase filosóficos a respeito da inserção da companhia. Eu queria ter algumas perguntas aqui sobre como é o autorretrato da companhia, quais são os próximos passos que a gente vê de futuro, mas eu vou aguardar para o terceiro e último bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Agora vamos chamar um breve intervalo e já já a gente volta. BMC News. Informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, você pode perder uma grande oportunidade em 2023. Para investir em commodities, não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo o que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. Por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, as vagas são limitadas. serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Henrique Marquesi, e aqui diretor de RI da Local Web Company. E você que está nos assistindo especialmente pelo YouTube, deixe o seu like, deixe o seu comentário, traga a sua pergunta, ela é muito importante para nós, até para validar o que nós estamos fazendo, o trabalho que nós estamos fazendo, e sobretudo a sua pergunta é a sua chance de tirar as dúvidas com os grandes executivos das empresas, gestores, os principais gestores do mercado. Henrique, vamos lá. Agora, terceiro e último bloco, a gente guarda para aquelas perguntas mais emocionantes, mais filosóficas, de campo mais abrangente. Eu queria trazer o seguinte ponto, a gente comentou sobre oportunidades e desafios de tecnologia no Brasil, mas aqui a gente não tem, em São Paulo, infelizmente, por exemplo, o nosso Vale do Silício. O empreendedor, especialmente em tecnologia, ele tem que começar sozinho, muitas vezes ele é empurrado, ele é bootstrap, não por inspiração, mas por obrigação. Ele não encontra desenvolvimento, ele não encontra eventualmente acesso à tecnologia desenvolvida nas universidades, é solto ao mar. O que dá para ser feito nesse sentido, para melhorar esse ecossistema e o que eventualmente vocês, como empresa, já buscaram, já fizeram nesse sentido e que viram que dá certo, que a gente pode levar de ideia adiante? Legal. Acho que vale separar essa resposta em duas. Primeiro, falar do ambiente macro, para você empreender no Brasil. Você tem que pensar em toda a burocracia, risco de contratações, de pessoal, risco de aderência às leis fiscais, trabalhistas. Então, toda a complexidade de se tornar o empreendedor no Brasil. Então, você tem essa parte difícil do empreendedor, de se tornar o empreendedor, e muitas vezes você acaba perdendo o foco no que é importante, que é o roadmap do seu produto, que é o seu comercial e tudo mais. Aí, indo para a segunda parte da resposta, que é falando o que a LocalWeb faz com relação a isso. Quando eu compro uma companhia, um dos primeiros passos que eu faço, e eu tenho um time, tenho uma executiva super senior no time, que fica responsável por esse primeiro passo, que é a Claudirene, a gente traz essa empresa, tira toda essa parte chata, toda essa parte burocrática desses empreendedores. Quando o Rodrigo Dantas, que é um cara brilhante, fundou a Vindy, que foi uma das companhias que nós compramos, ele tinha o sonho dele, do produto dele. Ele teve que enfrentar desafios, com burocracias, com todos, assim como todos os outros empreendedores. O que a gente fez? Falou, Rodrigo, agora você lidera essa operação de pagamentos aqui dentro do grupo, e a parte burocrática, a companhia toca. Então, você tem toda essa questão macro de burocracias para se tornar um empreendedor, mas a LocalWeb endereça já nos 100 primeiros dias da aquisição ali, a gente costuma brincar com aquela, nos 100 primeiros dias dos presidentes, nos 100 primeiros dias a gente tenta endereçar essa parte burocrática, trazer essa parte chata, esse back office, que acaba tirando o tempo e a atenção do empreendedor, e deixa o empreendedor focado no sonho dele ali de ter criado a empresa. Que é o quê? É pensar no roadmap de produtos, é pensar na parte comercial, é trazer ideias de sinergias entre as empresas do grupo. Então, se endereça dessa forma, isso para as empresas que nós compramos. Tem a parte do Corporate Venture Capital. Esses empreendedores enfrentam os mesmos problemas. Nesse momento, eles não vão ter a gestão da Local, porque não são adquiridas diretamente pela Local, mas são adquiridas pelo CBC ali dentro. Mas, dentro desse Corporate Venture Capital, a gente consegue aportar conhecimento. Além do dinheiro que a gente aporta via fundo, a gente consegue aportar conhecimento com o tempo dos nossos executivos para a orientação dessas empresas. Então, toda essa questão burocrática, questão trabalhista, questão fiscal, que atrapalha o dia a dia do empreendedor, que quer se tornar empreendedor aqui no Brasil, a companhia, quando faz M&A, é um dos primeiros passos que ela faz, é tirar isso dele, deixar o empreendedor focado em produto, focado em comercial. Então, a gente tem que entender dessa forma, seja nos M&A diretos, ou no CVC aportando o conhecimento que os nossos executivos têm para ajudá-los. Como vocês se enxergam como companhia? Vou pedir para você vender a sua ação, de repente o pessoal da CVV está assistindo a gente, um forte abraço, o programa está aberto para vocês também, mas não vou perguntar isso, mas eu queria entender como vocês se enxergam, se vocês se enxergam como uma empresa de valor ou uma empresa de crescimento? Nós somos uma empresa de crescimento que nunca tirou da cabeça, nunca saiu da pauta o tema geração de caixa. Então, nós somos uma empresa de crescimento com rentabilidade, o foco da companhia sempre foi esse e vai continuar sendo esse, que é crescimento com rentabilidade. Eu sou uma empresa que tem um, desde a fundação da companhia, gera o caixa. Um dos principais KPIs, agora principalmente para 2023, do management da companhia, está relacionado a fluxo de caixa, então eu tenho metas de crescimento e tenho metas de geração de caixa. Então, eu sou uma empresa de crescimento que gera o caixa. Então, esse talvez seja o grande diferencial da local. Eu sou uma empresa de crescimento com geração de caixa. E olhando para frente, o que você enxerga, vocês como companhia, enxergam como principais avenidas de crescimento? Seja mercados que vocês têm para explorar aqui, seja M&As, o que vocês enxergam como próximos passos? Legal. Bom, vamos lá. Crescer o ecossistema. Então, é sempre crescer e aumentar o nosso ecossistema de soluções digitais. Como que eu faço isso? De duas formas. Ou M&A, ou desenvolvimento interno. Então, eu tenho um time de produtos muito forte, esse time de produtos faz desenvolvimento, aquela ferramenta do Google que eu comentei com você, foi um desenvolvimento interno. Aí a Pay, que se tornou Vinde, foi algo desenvolvido internamente. Então, a gente tem um time de produtos muito forte, um time de M&A, que avalia muitas oportunidades, muito boas. Então, a gente enxerga que as avenidas de crescimento estão relacionadas a enriquecer esse ecossistema de soluções. E onde estão algumas avenidas que a gente pode explorar nos próximos tempos? Como eu comentei com você, 70% das vendas feitas em lojas próprias dos meus clientes são usando a minha solução de pagamentos. Eles possuem oito opções. Uma das oito é a minha. E dessa, 70% de penetração. Então, eu tenho, além disso, eu tenho uma empresa dentro do grupo chamada Credisfera, que ela provê crédito para o meu cliente no painel de controle. Então, no painel de controle dele, ele consegue ter acesso a crédito via essa empresa Credisfera. Então, eu já estou muito presente na vida financeira do meu cliente. Então, enriquecer ofertas de serviços financeiros é um caminho que a gente pode observar no futuro. Logística. Como eu comentei para você, a gente tem uma empresa chamada Melhor Envio que, bem resumidamente falando, ela funciona da seguinte forma. Ela dá para o empreendedor as opções logísticas todas que você tem e você pode escolher. Se você quer enviar um produto para Manaus via o fornecedor A, B, C ou D, você vai avaliar tempo e custo para você. Chega a ter 60%, 65% de ganho em custo de frete para o meu cliente utilizar essa ferramenta nossa. A gente pode enriquecer a oferta dentro do Melhor Envio. Como que a gente pode enriquecer isso? Colocando, como a gente já tem feito, pontos de coleta de produtos, por exemplo. Então, eu tenho... O cliente está lá... O cliente vendeu 10 produtos com 7 fornecedores diferentes. Ele teria que ir em sete locais para colocar os produtos. A gente começou a criar, a gente chama de melhor ponto, né? Pontos que você pode deixar o produto. Então, a gente pensar nessas eficiências em termos de logística. Importante mencionar, sempre sendo asset light. Eu sou uma empresa de tecnologia. Então, eu tenho uma logtech aqui dentro, vou continuar sendo uma logtech. E sempre sendo asset light. E serviços financeiros, é importante mencionar também, sempre sem colocar o meu balanço em risco. Por mais que eu tenha uma empresa que forneça crédito, eu não corro nenhum risco no balanço. Eu origino o crédito para esse cliente. Então, eu não corro nenhum risco de balanço. Por quê? Porque eu não sou um banco. Eu sou uma empresa de tecnologia. Então, essas são as principais avenidas de crescimento aqui para a companhia. Enriquecer a custema, serviços financeiros, logística, sempre pensando em como eu ajudo o meu cliente a prosperar por meio digital. Pessoal, você que está acompanhando agora pelo YouTube, vai só no 8 likes para a gente bater os 300. Eu não vou deixar a Débora começar antes de ter esses 8 likes. Me recuso a passar o programa com menos de 300 likes aí no YouTube. Vou pedir para o pessoal da minha cidade, que provavelmente está assistindo. Eu sou de uma cidadezinha do interior de São Paulo. pessoal, curte aí para esses 8 likes chegarem. Excelente. Pessoal, tem uma pergunta final ali. Ó, o Fabiano Heredia mandou aqui, grande Henrique. É, meu amigo Fabiano, da Com Dinheiro. Muito bem. Internacionalização. Vocês veem expansão para fora dos nossos limites aqui brasileiros? Tem muita oportunidade no Brasil ainda. Tem muita oportunidade de ser explorada no Brasil. Primeiro dado que eu dei no começo da nossa conversa, penetração do e-commerce no Brasil hoje de apenas 14%. Países como Estados Unidos e China, 32%. Então, tem uma oportunidade muito grande da gente ajudar os empreendedores brasileiros a se digitalizarem aqui no Brasil. maravilha. Henrique, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado pela sua participação. Foi um excelente bate-papo. Queria agradecer em nome de todos os espectadores aqui da BMC a sua participação e, sobretudo, espero que você que está nos assistindo tenha gostado e aprendido bastante com o Henrique. Foi um prazer. Convido a todos a acessarem nosso site de Relações com Investidores. Lá tem todos aqueles vídeos que eu comentei do nosso Investor Day que vale muito a pena assistir para ver como é fácil criar uma loja digital com a gente, como é fácil ter os nossos acessos aos produtos. Então, agradeço de verdade o convite e foi um prazer. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, seu comentário, sua participação e o seu like também. Obrigado, nós passamos ali com alguma folga dos 300. Muito obrigado a você que está nos assistindo e espero que o programa tenha sido proveitoso para você, você tenha aprendido e saído um investidor melhor do que entrou. pessoal, fique agora com o top news para o fechamento de mercado com a nossa querida Débora Oliveira e até segunda com mais Você com Dinheiro. BMC News, informação que gera valor.